Ready, start, go! Vai, vai, vai! Vai, minha vinda! Vamos pôr na forma agora? Tadã! Ai, eu tô indo pra forma! Formou, minha vinda! Tadã! Isso, toquei, toquei! Vai lá, depois o papai arruma, vai lá! Pega mais! Pega mais! Já põe o certo então na forminha, vai! Pega cá! Isso, vai! Vai, enfia por baixo! Põe o dedinho aqui, só aqui, põe o dedinho, aí puxa! Puxa! Tadão, tadão, tadão! Já espere! A merda, põe o dedinho, que vai, talvez, vem aqui! Tá lá, tadão. Tadão, 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 tadão! Tadão, tadão, tadão! Tadão, tadão! Põe o dedinho!